As obras-primas do pintor espanhol Pablo Picasso chegam a São Paulo numa exposição imersiva. Imagine Picasso reúne mais de 200 criações de um dos grandes nomes da arte do século XX. Com a ajuda da tecnologia, o público tem a sensação de que está dentro das obras. A experiência permite o contato com as múltiplas influências do artista e as imagens evocativas das fases azul e rosa até a incursão no cubismo. Uma verdadeira viagem multissensorial. Imagine Picasso vem a São Paulo depois de passar por cidades da Europa e América do Norte. Os ingressos custam a partir de R$ 80. A exposição recebe o público até 18 de junho no Shopping Morumbi.